Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, Pelozão Estrategista, hoje para comentar o resultado do Iguatemi. Por que o Iguatemi? Porque os resultados que tiveram aí, em geral, bem tranquilos, o Iguatemi é o que teve recentemente agora com um pouquinho mais de desafio, então acabou entrando aqui na fila, na frente, não é propriamente a prioridade do portfólio, mas não deixa de ser um resultado interessante a operação. Para quem não conhece, eu pera ali com gestão de shoppings, de propriedade de shopping, mainly, como principal, tem algumas operações ali mistas, especialmente as que estão indo para frente, mas basicamente shopping de alta renda. A gente vê aqui uma continuidade do retorno à normalidade, a gente vê a evolução de vendas aí na tela versus o mesmo período anterior, claramente ali indo no direcionamento de normalização, ainda não vemos no ponto de normalidade, mas a gente deve sim ter uma turbulência nas operações aí para frente, isso porque a gente está acompanhando o início de novas restrições em várias cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai, e São Paulo foi inclusive divulgado hoje pelo próprio Guatemi, que eles só vão operar a partir de agora por algum tempo aí com serviços essenciais, então é algo que deve pressionar sim a operação, eles estão muito mais preparados para lidar com isso hoje em dia, já tendo provado ali a possibilidade de trabalhar com drive-thru e por aí vai, mas de qualquer forma não deixa de ser mais uma pressãozinha aí no curto prazo. O funcionamento dos empreendimentos está na tela, justamente para a gente entender aí como é que foi esse período com restrição do funcionamento, eu não vejo como problemático, mas a gente deve ter, como falado, uma operação pressionada por mais tempo, já tinha sido comentada essa possibilidade no vídeo do terceiro trimestre de 2020, porque a gente já estava vendo ali o início de um spike, de um início mais forte de aumento do Covid, eu não vejo razão propriamente aqui na análise para estender a análise muito a fundo, além de alguns pontos relevantes, a operação basicamente está retornando ali, tentando voltar a uma normalidade, a tese continua alinhada, o primeiro ponto da tese é a consistência operacional, que a gente vê justamente novamente voltando à normalidade, a frase de efeito aqui é voltar à normalidade, as margens já em níveis robustos, apesar da redução do nível de atividade, a gente vê a eficiência da operação retomada, então operando no nível menor, mas o nível de eficiência é próximo em algumas contas melhores do que o mesmo período no passado, só com menor volume, mesmo com as dificuldades, a empresa vem recuperando justamente a capacidade operacional dela, sem considerar a linearização, quando a gente fala dessa avaliação em todas as contas, porque a linearização é basicamente ficar diluindo ali a porrada médio prazo, eu trabalho tudo com uma raquetada só, para a gente ver exatamente o que a operação tem de efeito ou não. O tombo anual fica claro durante o due diligence, então de fato anualmente a gente viu um ano bem desafiador, bem difícil, nada mais do que o esperado, dado que a gente vem acompanhando a operação há algum tempo. Não pode ser invalidada essa tese de força operacional ali, de consistência operacional, uma vez que a gente ainda não tem provavelmente um retorno à normalidade, então isso aqui ainda é muito afetado por esse efeito exógeno negativo de curto prazo. O segundo ponto, novos motores de crescimento, novamente destaque igual a TM365, tá evoluindo conforme esperado, sem muita novidade nesse trimestre, e aí com mais novidade nos direcionamentos estratégicos, justamente mais voltados ali a projetos de propósito múltiplo, mix de comercial, residencial e shopping, dependendo do projeto ali, a gente vê o Torre Galeria na tela, além do Torre Galeria, a gente tem mais informações do Multifamily Galeria, também na tela, vou até dar uma aliviada aqui pra quem quiser pausar e dar uma olhada, e o Iguatemi esplanada, agora na tela, pra quem quiser dar um pause também, a gente então passa diretamente pra um do diligence, o same store sales and so on, same area sales, same area rent, same store rent, ainda afetados, muito menos year on year do que o período anterior, como a gente pode ver na tela, eu botei ali a coluna do terceiro trimestre de 2020, justamente pra gente dar uma noção de o quão diferente foi esse versus o período passado, pro período anterior versus o período passado do anterior, terceiro trimestre de 2020 versus terceiro trimestre de 2019, a gente continua justamente no direcionamento de uma normalização paulatina, ainda temos novamente, vale reforçar a turbulência pela frente, por causa do fortalecimento do Covid recente, justamente a gente deve ter aí mais restrição de operação e por aí vai. Inadimplência que havia sido a bola da vez no trimestre passado, foi comentado a fundo ali na última análise o porquê que deu aquele salto na inadimplência, quem quiser, terceiro trimestre de 2020 está aqui embaixo na análise, começa a ter um retorno pra normalidade, não é algo que preocupe propriamente, é bom ver que eles de um trimestre pro outro já começaram a conseguir retornar a níveis mais próximos do normal, com uma força considerável, a gente vê uma queda considerável de pontos percentuais. A taxa de ocupação ainda é pressionada, a gestão bem confiante com novos contratos nos próximos períodos, então quem assistiu a teleconferência vê que eles estão bem tranquilos ali com o médio e longo prazo, é pontual e não preocupante, e o custo de ocupação já normalizado, descontando o efeito das parcelas suspensas em março, como a gente vê ali descrito ali embaixo desse gráfico, a gente vê que ela ficaria em 11,9, que é justamente alinhado com o que a gente tinha historicamente dos outros períodos. A operação, pra gente avaliar sem linearização, eu botei no Excel justamente pra facilitar ali a análise, porque eu também tiro um não recorrente ali que não tá retirada na avaliação deles, a receita líquida tem uma queda de 19,5% em earn year, o EBIT dá uma queda de 18,2%, e aí vale observar que daqui pra frente eu retiro os não recorrentes de outras receitas operacionais, eu deixo só o desenvolvimento imobiliário, a conta de desenvolvimento imobiliário, por quê? Porque é do business, é outra receita operacional, mas é do business, é de fato aquilo ali é parte do negócio deles, aquele outro de venda de shopping e tal, eu retiro tudo. Então a margem fica em 71,3% versus 70,15%, o que mostra justamente a eficiência voltando a padrões antigos, mesmo com a redução no nível de atividade, o FFO, Funds from Operation, nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa desse tipo de operação, de gestão de propriedade, com uma queda de 10,3%, a margem 49,2% versus 44,2% no mesmo período do ano passado, então a margem ainda aumentada considerável na geração de fluxo de caixa, levando em consideração que a proporção do volume da operação é menor, o lucro líquido tem uma queda de 24%, e a margem daí sim tem uma queda de 28,3% no quarto trimestre de 2019, para 26,7%. A gente vê no comparativo anual, e aí se olhar ali para o ladinho, com clareza o ano difícil que foi, a gente vê uma queda tanto de margem quanto de volume ali considerável, já o trimestre mostra a clara redução no fluxo, que de fato existe, a gente tem um faturamento consideravelmente menor, e aí por conseguinte EBITDA, lucro e FFO, porém, entretanto, todavia, um retorno aos níveis de eficiência anteriores, isso a gente acaba vendo pelas margens, não estou operando menos, mas estou operando com a mesma eficiência anterior, então apenas a escala que é menor. Abre espaço justamente para a evolução paulatina, eu vejo isso como positivo, obviamente não é o sonho do mundo ter uma operação que ainda está baqueada dessa forma, especialmente com o aumento do Covid, mas não deixa de ser positivo essa evolução paulatina. A alavancagem controlada, com a atuação deles consistente e constante nos covenants, então reduzindo ali o nível, aumentando na verdade o nível que eles podem ter de alavancagem, se não me engano agora está em quatro vezes, dívida líquida sobre EBITDA, para não estourar a covenants, estão conseguindo também algum nível de espaço ali sem ter que considerar o covenants até uma volta à normalidade. Então assim, a alavancagem está em 3,32 vezes, grande parte por causa da queda do EBITDA, justamente causada pelo Covid, então não é como se fosse uma representação da realidade a esse momento, e 3,11 vezes era justamente a alavancagem do período anterior, então é um grande crescimento da disponibilidade, cobrem quase tudo até o final de 2023, então eles estão aí com um alongamento da dívida consideravelmente positivo, custo médio da dívida com leve aumento, bate em 3,3%, nada que preocupe, o cenário colabora para carregamento da dívida em troca de liquidez, eu carrego mais dívidas justamente para ter mais liquidez, ter mais caixa ali, eu vejo como positivo. A minha posição está aqui do lado, eu tenho clientes ali com posição melhores, mas a minha posição de fato tem ali um espaço considerável para dar uma recuperada ainda, não estou preocupado, mas médio e longo prazo, a gente deve ver uma volta à normalidade, não é o investimento mais contado do mundo, a operação é mais sólida do que as outras, os clientes deles são mais estáveis do que os outros, o público-alvo dos clientes deles, por ser mais alta renda, com dólar alto e tal, acaba sendo favorecido e acaba sendo mais resiliente. Longo prazo, bem alinhado com o driver de crescimento, acho que vai ter um efeito bem positivo, a hora que a gente voltar à normalidade, igual até 1.365, tiver mais maduro ali, eu acho que isso vai fazer um efeito considerável no preço, a gente viu a espera considerável que a gente teve para isso e eventualmente o preço estourou quando foi de fato, quando destravou ali o valor, eu acho que uma coisa parecida deve acontecer aqui, eu gosto das operações, dessa operação, desculpa, para justamente composição de portfólio, uma diversificada, acho que é bem positiva. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, não trago, uma pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvidas sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço.